E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, estamos em Londres, UK, Inglaterra Mais um vídeo aqui para o meu canal do YouTube E aí Maltinho, estamos de volta outra vez, aqui em Londres, Inglaterra, UK Hoje viemos dar uma voltinha aqui na beira rio Como podem ver, o rio é muito bonito Dá um joinha aí se quiser, dá um subscreve aqui se quiser, dá um joinha aqui, um like Se gostei, compartilhe no Facebook e no Instagram dos seus amigos E é isso aí, daqui a pouco a gente volta, ok? E aí Maltinho, estamos de volta aqui a Terresco Continuamos no mesmo sítio, que é a... Catarina Tivacaco Macaraças Por isso estamos no mesmo sítio Estamos aqui em Londres, Inglaterra, Moto Afirmador, UK Para mais um dia de trabalho, aqui nas entregas de pizzas e comida chinesa Então hoje estamos a passar aqui pelo rio Pizzas e comida chinesa? Como podem ver... Estamos a passar aqui pelo rio, como podem ver... Se quiser, dá aqui um subscreve no canal Dá aqui um likezinho se quiser Joinha para vocês Pode partidar com seus amigos no Facebook e Instagram Comenta também para saber qual a vossa opinião E eu volto... Volto daqui a nada, tá bom? Veja Pronto, e é isso cara, estamos aqui Quem pensa que vida aqui na Europa é fácil, não está enganado Isso... Isso é muito difícil cara Vocês pensam que eu abro porque eu tenho um carrão, uma grande casa Eu trabalhei muito para ter esse negócio, né? Essa namorada minha Que eu arranjei hoje Para vir dar um passeio comigo ao pé do rio Ela não custou muito, está custando 20 libras a hora Isso é brincadeira Então, subscreve aqui Um likezinho aqui se quiser Joinha para vocês, pessoal Para assistir no Facebook e Instagram Comenta no Twitter também Eu respondo Pode parecer que eu não vejo todas as perguntas Mas eu respondo a toda a gente, está bem? Ali está o Big Ben Eu vou mostrar Eu já venho, até já E aí galera, falou Estamos aqui, voltamos aqui Vou mostrar aqui o Big Ben Que a minha namorada Que eu arranjei aqui Que eu estou pagando para ela andar comigo De mandada Estamos aqui Andar cá para mostrar o Big Ben com ela Está vendo? Big Ben com a minha namorada Está aqui No final do dia ela deixou em casa E ela vai à vida dela Quem pensa que a vida aqui na Europa é fácil Está enganado cara Está enganado Isso não é vida fácil não Estou aqui hoje Hoje me deram uma folga Passados dois anos e meio Me deram meia folga Entro hoje à meia noite E é assim Vim aqui ver o Big Ben Nunca tinha visto Nunca tinha visto assim o Big Ben De tão perto Tinha visto muitas imagens no Google No Google E no YouTube eu Mas assim de perto Nunca tinha visto Tá bem? Se quiser Não dá aqui o Subscreve Dê o joinha Aqui embaixo Dê o like Partilha no Facebook Instagram De nossos amigos E comenta Tá bem? Eu volto logo então Ok? Até já E aí Maltinha Estamos aqui Vou finalizar este vídeo por agora Espero que tenham gostado Não se esqueça Dá aqui o Subscreve Dá aqui a joinha Partilha dos nossos amigos Instagram Facebook Twitter Como veem A minha namorada Eu estou pagando Lhe disse Que não Que não ia pagar tanto Já ficou um bocado chateado Está vendo? E é assim Está aqui de trombos Vamos estar mais perto Para você ver Está aqui feliz É o Pedro Big Ben Nunca tinha... Ela nunca tinha visto O Big Ben Tão perto Primeira vez E está com esta cara Não se percebe Ela vem lá do... Vem lá do... Arizona, Brasil Lá do... Do meio do Mato Grosso E vem aqui para... Para a Europa E está com esta cara Não me entendo Não se esqueça Está aqui o joinha Instagram Dá o like Facebook Partilha dos seus amigos Se gostou E deixa um comentário Que eu leio todos os comentários Sempre Ok? Ok? Sempre todos os comentários É assim Vou finalizar o vídeo Para a semana Vai haver mais vídeos Aqui no vosso canal preferido Subscreve Não se esqueça Joinha para você